Olá meu amigo e minha amiga, hoje eu vou falar de um assunto muito sério que afeta muito as pessoas. A prisão de ventre, o intestino preso. Quantas pessoas eu tenho conhecimento que ficam às vezes uma, duas, até três semanas sem fazer cocô. Eu vou passar uma dica para vocês que se você tiver um intestino preso, tiver com desinchaço. Com certeza você vai se esvair em bosta. É sério, não é piadinha não. Vai se esvair em merda. É sério, você vai fazer 5 quilos de cocô em apenas 30 minutos. Isso não é uma brincadeira, não é uma palhaçada. Eu garanto para vocês que em 30 minutos vai sair 5 quilos de bosta da tua barriga. Você vai desinchar. Tu vai ficar sentado no trono meia hora e vai chapiscar a louça. Eu garanto. Vem apagar, por favor. Meu amigo, minha amiga, pega o seu liquidificador. Você vai pegar, você vai pegar meio mamãozinho papaya. Meio mamão papaya. Vai colocar no liquidificador. Tudo isso que eu estou mostrando para os senhores e para as senhoras é cientificamente comprovado. Isso aqui é do tempo da minha avó. Vai te fazer muito bem. Você vai me agradecer depois. Eu tenho certeza que você vai voltar e deixar os seus comentários abaixo desse vídeo. Aqui eu tenho um ovo cru, gema e clara, junto com o mamão. Temos também uma colher de sopa de azeite. O azeite que você tiver aí na sua casa. Ok? Essa receita não falha. É uma bomba atômica. Um copo americano de leite, leite cru. E agora vem o grande segredo. Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui, gente, é a o quiabo. Vocês vão pegar 200, 300 gramas de quiabo. Vão lavar. Cortar as duas extremidades em as duas pontas. Cortar no meio. E colocar na água por 30 minutos. O que vai acontecer? Nós vamos extrair apenas a baba do quiabo. Podem cugar os efeitos da baba do quiabo, que além de fazer muito bem para várias funções do seu organismo, vai acabar com a sua prisão de ventre, junto com esses outros ingredientes. Agora, depois que eu coloquei a baba do quiabo, vamos bater bem. Agora, pessoal, aqui está o resultado. Vou dizer o que vocês vão fazer. Vocês vão encher um copão. Tampem o nariz. E metam isso aqui para dentro. Ah, Noca, você não vai provar, não vai experimentar? Não. Porque eu não estou com prisão de ventre. Eu não vou sentar no vaso, ficar meia hora suando, sem necessidade. Mas isso aqui é para você que precisa. Isso aqui vai resolver o seu problema. Você vai fazer 5 quilos de cocô em 30 minutos. Palavra de Noca. Esse vídeo foi muito rápido. Se gostaram, deixem o like. Inscrevam-se no canal e compartilhem isso aqui com quem precisa. É muito importante. Essa dica de hoje é muito importante. Muito obrigado por sua audiência. E até amanhã no próximo vídeo. Se Deus quiser, melhoras para você. E até amanhã no próximo vídeo.